Você vai assistir a aula agora trocando o vidro do Moto G6 Play Isso é uma das maneiras de se trocar Eu quero trazer mais aulas do G6 Play Inclusive fazendo ele no aro pra você Assiste aí que a aula tá bem legal Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de troca de vidros E hoje a gente tá com o Moto G6 Play pra fazer a troca desse vidro A tela tá funcionando, beleza Esse aparelho aqui é pra revenda Quando é pra revenda, eu cobro mais barato se já trouxer aberto E essa é uma dica que eu dou pra você Porque vai adiantar demais o seu serviço Abrir esses aparelhos é um pouco complicado É um pouco mais demorado No processo é uma das coisas que eu acho mais demorada Se o técnico já traz aberto Eu consigo fazer um bom desconto pro técnico Então esse Moto G6 Play aqui Você teste antes se tá funcionando o touch Tá aí, olha Touch funcionando Vamos pra troca do vidro agora A separadora já tá setada E vamos pra ela Deixa eu remover a bateria Pra eu poder desconectar o meu display Ó, vamos passar a nossa fita E aí A CIDADE NO BRASIL Vou usar o fio de AMOLED 0.05 também nesse aparelho A CIDADE NO BRASIL Vou desligar minha sucção A gente vai aproveitar enquanto ainda está quente Fazendo essa limpeza Limpezazinha rápida aqui A CIDADE NO BRASIL Vamos partir agora para a nossa limpeza Álcool isopropílico A minha cola oca já está separada Aqui também Vamos fazer a limpeza E fazer a aplicação dessa cola oca A CIDADE NO BRASIL Aplicar a cola oca Remover o excesso Vamos fazer a aplicação do vidro agora Lembrando que o G6 Play e o E5 é o mesmo vidro Então você pode ficar tranquilo Para fazer a aplicação É A gente vai usar O aro do aparelho Como molde Colocar aqui Vamos ver esse vidrinho Que ainda está aqui Na lateral dele Vamos utilizar aqui o aro O aro como molde Porque galera Esse aparelho O alinhamento dele Tem que ficar perfeito Se você quiser que ele fique bonitinho Mesmo bacana Tem que deixar um alinhamento Bem perfeitinho Vamos fazer a ligação aqui Vamos ligar o aparelho aqui Olha só Essa bolinha aqui Ela vai sair sozinha Na hora que a gente jogar Na tirabolhas É normal Vamos lá Esperar o vidro aqui Fazer uma mediçãozinha prévia Então vamos Vou remover o meu plástico aqui Tá aí Fizemos o alinhamento Tá aí Alinhamento feito Bora levar agora pra máquina Tá aí Agora nós vamos levar Pra máquina Vamos levar aqui pra máquina Alinhei e vou ligar a máquina Vamos deixar aí cerca de 3 minutos a 3 minutos e meio Fazendo essa laminação E a gente desce a nossa prensa E vamos ver o resultado da laminação Não custa nada Não custa nada Eu lembrar pra vocês Não custa nada Eu lembrar pra vocês Que a laminação É a parte mais em processo Aliás Não custa nada Eu lembrar pra vocês Que a laminação É a parte mais importante No processo de troca de vidros Na oca Assim como a selagem É o processo mais importante Na UV Galera eu vou descer o pistão agora Não custa nada 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 Então Desligar aqui Já deu o nosso tempo Vou parar Deixar ele aqui Aí a gente vai esperar que a válvula vai abrir A válvula da máquina E a gente vai fazer a abertura dela Abriu Vamos levantar o nosso pistão E vamos ver como é que ficou o resultado da laminação Tá aí moçada O resultado da laminação é esse aqui Quando o resultado da laminação Dá isso aqui Pode ficar tranquilo Que o tira bolha é certeza que vai ser sucesso Lembrando que a gente ficou uma bolinha bem aqui no canto E o tira bolha é que vai tirar essa bolha Vamos deixar 5 minutos No tira bolha e a gente vê o resultado da laminação A parte do tira bolha Pode até ficar boa Mas a gente quer ver aquela manchinha sumir Que geralmente demora cerca de 10 minutinhos E eu preciso esquentar um pouco na máquina Mas como ela era tão miudinha Ela vai sumir só na tira bolhas ali Veja que enquanto eu falo com vocês Já vai fechando Não estou botando força nem nada É o resto da laminação agindo Vamos botar aqui na máquina Deixa eu mostrar para vocês ali Pronto Minha máquina Ocacel Deixa eu colocar aqui E vamos ver o resultado final Vamos ligar Enchemos aí E vamos continuar Vamos ver aqui agora O processo Quanto tempo vai demorar aqui Já deixei aqui continuando lá Dos 10 Até chegar aqui Vou botar num lugar aqui Que vocês consigam enxergar Aqui está dando para enxergar bacana Bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 Então pessoal, bora ver o resultado aqui Tá aí ó Chei até 11 minutinhos Na verdade aqui só são 7 minutos que a gente começou no quarto, né? Vou esvaziar aqui meu compressor Vou abrir, atira bolhas e vamos ver o resultado Ó, quando o compressor tá demorando pra abrir assim Eu só faço isso Vamos lá Bolhas? Nenhuma, né? É questão de bolhas nenhuma Mas será que sumiu aquela pintazinha do lado aqui, na lateral? Bora ver aqui junto comigo se ela sumiu Se ela não tiver sumido, o que a gente faz? A gente esquenta um pouco o display a 90 graus Vamos lá, vamos ligar aqui e lembrar onde é que ela tava, ó Bem no cantinho E sumiu E sumiu Podem ver aí Tudo ok Vamos ver se o touch tá funcionando legal Tá aí Touch funcionando ok Agora é Entregado pro cliente Essa foi mais uma aula E vocês viram que às vezes Mesmo quando dá uma pintinha preta Dependendo do tamanho dela Na remoção do fio ali Não vai dar problema, entendeu? De novo, ó Nenhuma bolha Nada E vocês viram que não é tão devagar Quanto a gente acha que é Principalmente Quando o técnico já traz aberto o aparelho Só no ponto que você faz o serviço Aí é que fica melhor ainda Valeu E espero que você tenha aprendido alguma coisa Com essa aula de hoje E ponha em prática Tamo junto